Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e esse vídeo é o primeiro desafio de manobras Salve galera, eu de novo Dessa vez comentei com o Zamba da gente fazer um videozinho Desafio de manobra, tá aqui o mestre É nóis, bom dia Desafio de manobra, dê a ideia lá Cara, me desafio em uma manobra que tu acha que eu sou capaz mas que tu não me vê tentando muito pra eu sair da zona de conforto ou alguma que tu faça a questão de ver eu acertar e aí cada um pede uma pro outro a gente filma as tentativas e vocês curtem aí pra ver se vai ser fácil ou difícil a gente acertar a manobra que o outro pediu e a trabalheira que dá fazer algumas manobras que as vezes você vê ela sai tão bonita como algumas que o Zamba manda que parece ser muito fácil só que ele sofre, eu vejo e tá aí a prova É, o vídeo editado é outra coisa né Isso, agora vamos ver o passo a passo vamos ver a primeira tentativa a manobra que eu pedi pra ele foi um 360 Soul no quarter, que eu tô ligado que ele manja mas pra um quarter que acaba pra fora da pista ele vai ter que sair de gap né, eu pedi pra ele sair de 540 mas se ele só acertar os 360 Soul e sair de gap redondinho tá valendo, depois ele vai pedir a minha e vocês vão torcer pra eu acertar hein vamos ver a primeira dele tá com a mãe hein vou trocar de ângulo, chegar mais perto lá pra gente ver de mais perto ver melhor vai fazer bem mais fácil do que eu imaginei hein quem tá lascado no fim das contas vai ser eu não sei o que ele vai pedir ele gosta de cutucar, de botar o dedo na ferida mesmo e aí? é, eu tô tentando ir mais rápido né só que mais rápido se não encaixa o Soul você pode morrer no gap tem que ser mais rápido, confiar que o Soul vai tá pra só encolher foi duas vezes antes de vocês verem o vídeo, ele começar a gravar eu tinha encaixado umas três vezes só o 360 Soulzinho aqui essas duas agora eu fui pra valer agora eu vou... terceira, vamos ver, vou pra valer ah moleque, fez fácil, fez fácil, fez tão fácil que eu vou ter que insistir pra ele tentar sair de 540 é pouco gás de 540 bate aí, caralho é pouco gás de 540 vou tentar melhor de 3 de 540 que é muita coisa né e é pouco gás porque que acontece eu tenho medo de dar o 540 e girar parado no mesmo lugar e me bater aqui, entendeu? porque o Soul 180 você consegue puxar o corpo todo jogar as pernas no máximo pra lá 540 também, óbvio tem caras que conseguem mas cara 8 e meia da manhã aí o Alisson desafiando é o que ele falou 3 meia Soul eu sei só que ele pegou e falou ó, você nunca viu você fazer desse jeito aqui então vai lá e faz então é desafio pode ser a mesma manobra que eu sempre faço mas é de um jeito diferente então desafio é sempre desafio se liga aí que vai rolar tem que ter paciência o 3 meia Soul to Gap saiu mas pro 540 tem que ter muita paciência vamos ver 3 meia Soul pra ele é fácil mas sair de 540 ali na queda é sinistro mas eu acho que agora vai ai, era esse tava com o corpo pirado porra cara falta muito pouco hein velho se o se o Soul se o 3 meia Soul saindo de gap não tivesse saído de terceira tivesse demorado umas 10 já tinha cumprido o desafio ah, foi só um 3 meia Soul saindo de gap mas saiu de terceira não tem como não tentar mais algumas mas saindo de giro, vamos ver ó, 3 meia Soul saindo de gap saiu de 180 dos dois lados hein caramba, já 2, 3 meia Soul saindo de gap o de 540 não pode ser só um 3 meia Soul que desliza devagarinho e ai o 180 se arranca como quer o de 540 o Soul tem que deslizar a manteiguinha vou tentar mais 3 melhor de 3 pra não ser que foi preguiça mas cumpri metade do desafio do Ares mas é o primeiro vídeo de desafios pode ter certeza que terão outros vídeos deixa um like demônio ah não mano de gap já foi 1 milhão cara eu falei melhor de 3 mas eu vou tentar mais uma mais uma eu preciso deixar o corpo não pode subir o Soul o Soul tem que ficar rápido e pra cá pra mim não pegar a plataforma não mano, tá bem velado é eu mesmo eu velei pra caramba eu tenho que acertar o corpo não pode ser Soul tá vendo quando a gente vê a cena é lindo de ver e parece fácil né mas não é fácil não e até ele que manda 3 meia Soul há 20 anos passa trabalho ai mano quase morri não ó última tentativa porque eu já fiz 3 3 meia Soul saindo de gap 180 dos dois lados pra quem é tá bom né então mas vamos tentar mais uma agora deixei o corpo muito pro quarter tá ligado eu não posso dar o 3 meia Soul com o pé na plataforma eu juro que é a última só pra vocês verem que não foi preguiça agora deixei o corpo todo pra plataforma cara fui vencido eu sei que eu tentei nem 20 eu acho que eu tentei você tem umas 3 3 meia Soul saindo de 180 mas pra quem é tá bom 35 anos beirando os 36 pra quem é tá ótimo tá ligado e mano você curtiu essa ideia de desafio escreve aí embaixo quem que você quer que eu chame pra gravar vídeo aqui no canal principalmente a galera aqui de Floripa né pra tá desafiando manobras aqui no canal beleza e é a primeira vez que eu tô desafiando o Alisson mas não significa que ele não vai participar de outros tá agora chegou minha vez de desafiar o Alisson e aí na Rainbow o Alisson tem muito amanha desse lado aqui ó de dar back savana e cara savana é minha manobra né você tá ligado que quem manda savana cada vez que manda tem que pagar um real aí ele não manda a savana de Fron em teoria a savana de Fron às vezes é mais difícil por quê? porque as rodas da frente pegam aqui no concreto e aí eu tô desafiando o Alisson aqui a mandar um savana de Fron na Rainbow ah cara ele disse que vai ser amiguinho mas ele sabe botar o dedo na ferida ali né de Fron realmente é meio assustador e fora que aqui tem a queda tem a escada é mais queda né não é como a rampinha mas queda aqui mas vou tentar tamo aí pra tentar assim como ele tentou tenho no mínimo uns cinquenta pulos pra tentar vai vamos começar vamos começar o negócio ah só olhando só olhando ele já caiu aqui embaixo cara se ele é na moral eu acho que esse desafio aí vai ser igual o meu ali cara que eu fiz 3.6 de terceira eu acho que vai ter um upgrade no desafio vamos ver será que vai fazer de terceira igual eu me assustei por causa da queda e da escada mas eu vi que vai só velocidade e fica no isso será que ele vai fazer de terceira igual eu fiz 3.000 associação de gap vamos ver vamos ver velou Alisson Alá vai rolar vai rolar você escutou né crianças não falem palavrão em casa tá ele falou carvalho carvalho ó já foi quantas tentativas 3 3 tentativas pra ir de verdade ele deu umas encaixadinhas ali pra aquecer enquanto eu tava pegando a câmera mais 3 tentativas já se salvou se salvou é galera é desafio cara se você olhar o obstáculo savana de front ele é um pouco mais chato tá ligado como eu falei de pegar aqui ó as rodas da frente no concreto mas cara o obstáculo não é brincadeira entendeu tem que tá dominado do mesmo pra cima pra cima pra cima você ia por a mão mas não pôs a mão e aí falou agora vai mas pegou amanhã valeu vocês torceram vocês torceram pra mim valeu galera agora tá feito feitíssimo savana de front no naipe só porque o corpo esticou senão eu ia ficar de novo opa não tem que entrar direitinho não ai mano tá muito gringo mano tá é literalmente desafio de manobras isso não tá fácil segurar a queda aqui tem que ir bem pra cima quase que a cara pro outro lado mas tô muito cansado vou ter que arriscar o máximo agora foi todo cara que vai trocando ideia que não se concentra na manobra dá cagada dá cagada então galera quando você for dar manobra não converse não fala opa agora tô em cima opa agora não converse é moleque missão dada é missão cumprida né esse foi pra morte porque sair de front ali é assustador galera é um gap porra mas valeu valeu muito 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 e é isso galera esse foi o primeiro vídeo desafio de manobras então ó escreve aí embaixo quem que você quer que eu chame principalmente aqui de Floripa né eu vou tá fazendo algumas viagens e aí vou tá encontrando outros patinadores pelo Brasil e aí dá pra mim desafiar outras pessoas aqui no canal de desafio de manobras só que escreve aí embaixo pensa num patinador aqui de Floripa que você quer que eu desafie e escreve aí embaixo também se vocês gostou desse quadro novo desafio de manobras ou se não gostou deixa seu like cara o like vai mostrar o tanto que vocês estão curtindo a parada e ajuda mais e mais o vídeo a crescer no youtube demorou e é isso não se esqueça pensou em patins goroller.com.br ou pode chamar a gente no whatsapp fechou e é isso eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal até lá e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho